Um véio cruz a soleira de botas longas, de barbas longas, de ouro o brilho do seu colar. Na laje fria onde coarava, sua camisa e seu alforje de caçador, o meu velho inglês. Eu fiquei assustado, porque só há poucos dias atrás, que eu reparei que nessa música, que é avô raio, ele fala avô e pai, eu lembro disso, eu lembro disso. Quer dizer que é o quê? Que é um véio que está fazendo o papel de pai também, porque a pessoa perdeu o pai, ou, ou, agora vem a parte sombria, que fala, e calado vai ficando, só fala quando eu mandar. Se chorei e foi de tristeza, você, se calei e foi de tristeza, você cala por cala. Então, é um negócio estranho, meu. Aí eu fico pensando, será que o pai foi na filha? E aí teve um filho, a filha teve um filho? E aí o cara é pai dela, e também é avô. Porque vocês entenderam, né? Se o pai foi com ela filha, ele é pai dela. Se ela teve um filho, ele é avô do filho. Então, me assusta um pouco. Me assusta um pouco. Olá, pessoal, tudo bem? Vamos fazer uma revisão aqui de perfume legal? Vamos fazer? Vamos fazer? Então, está aqui para vocês, olha. Roger Pafans, Danger, Danger, Eat Me, Danger. Última faixa de Creatures of the Night do Kiss, 1982. Danger Pafan Colônia, Roger Pafans. Está aí, está aí. Está aí. Todos, todos bonitos. Mais. Oh, oh. Mais. Pronto. Eita. O cara é cheio de toque. Cheio de toque. Cheio. É, eles são, é aquilo lá, eles são frescos, né? Parece que todos eles serão frescos. Porém, aqui tem uma coisa, espera aí. Isso aqui está uma mistureba, espera aí. O cérebro está dando tilt, tilt. Sabe que um amigo meu um dia falou para mim? Deixa eu dar uma secadinha, que eu já tenho aqui umas coisas na cabeça. Quando eu era mais novo, tinha o quê? Uns 13 anos, 12. Tinha os filiperama de spinball. Tinha os filiperama de spinball, né? Com os negócios de pá, 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 pá. Que jogava as bolonas de... De aço. E aí, o amigo meu jogava pra caramba. Muito. O cara batia o recorde da máquina lá e tal. Bom, e aí falava pra mim, porque eu não ia muito, eu não curtia. E ele falava assim, você sabia que na máquina tem um... Se você, sei lá, se você balança a máquina, você se ferra, ela trava e você perde a bolinha, né? A bola, o bolaço. E ele falava assim, não, tem uma máquina nova lá, que você dá umas porradas. Ela fala assim, porque você está tão nervoso, você será castigado por um tilt. E aí parava a máquina, e eu acreditava. E eu acreditava, aí chega lá, tem, né? Porque pensando agora, mas puta, não é mentira. Eu acho, mas vai saber se de repente tinha. Eu nunca falei com ele sobre isso, eu tenho que falar sobre ele, se ele estava mentindo. Tenho que falar. Bom, é, confirmei, tá? É uma confirmação estranha, tá? Era só pra saber se aquilo era um cheiro de tempero, parece que é. Os famosos cominhos, afrão, essa pegada, esses juntos, separados, não sei. Não sei direito, Deus do céu, só quando eu... Ai, Deus do céu, quando eu estou muito na cara. Aqui também tem cítrico e também tem, acho que uma lavandinha. Só que a lavandinha está em primeiro plano aqui, não é o cítrico? Interessante, hein? Essa abertura temperada com cítrico e lavanda. O negócio é legal. O cheiro é legal. O cheiro é legal. Né? Tá meio até adocicado. Diria que o perfume não é pro jovenzão, talvez. Só pra velho, que nem eu. Aí sim. Vamos esperar se ele cai, vamos ver se é isso mesmo, se é bom. Vamos? Vamos? Então, ó, senhor Sebastião. Mais uma vez, quatro horas e quase cinco passaram-se. E estamos aqui pra falar de projeção. Eu acho que é tudo igual as projeções, sabe? É tudo igual, é médio-alto, a longevidade é médio-alto, um pouco menos, um pouco mais. A longevidade, a projeção é médio-baixo, médio-médio, sei lá, sei lá. Então é mais ou menos a mesma coisa, tá? Tá, todo aquele começo sumiu, ficou uma coisa meio pegando no nariz, como se fosse tabaco, como se fosse tempero, como se fosse, sei lá. Um pouco áspero, não sei, não sei, um áspero que aí que tá. Pode ser de quê que pode ser esse áspero? De tempero, óbvio, né? Pode ser de tempero, de o que eu falei, cominho, açafrão, couro, um pouco mais animais, porque eu não sei. Musgo, provavelmente. E levemente adocicado também. Ficou até mais do que a entrada, claro. Deve ser alguma nota que tava sendo escondidinha pela lavanda e pelo cítrico, né? Mas não, não sei. Sabe? Não sei. Não sei, caraça! Será que tem que fazer o quê? Descer o Cristo? É isso? Cristo arrebentador com o braço aberto na cruz? É isso? Porra, ó, ó, tá vendo? Quando você fala alto e o cérebro trabalha melhor, você fica com adrenalina, a pupila aumenta, você aumenta os batimentos, oxigenação, aquela coisa toda. Pode ser patiolica, rapazinho, ó. Pode ser vetiver, pode ser essas coisas meio que pegam no narizinho, entendeu? Pode ser os temperos que eu falei, pode ser um tabaquinho, pode ser, cara. Mas é isso aí. Musguinho de carvalho? Pode ser? Pode. Docinho, benzoína, âmba, baunilha, fava, tola, aí eu já não sei, aí pode ter de tudo. Mas é mais maduro esse perfil, tá? Mais maduro. Talvez tiver também, né? Tiver também, né? Tem, sei lá, sei lá, sei lá, sei lá, tem o que mais ainda, tem mais dois? Eu não lembro aí o que eu revisei já, já sei. Falta o enigma e falta o escândalo. Não é? Façam suas apostas, será o enigma ou será o escândalo? Eu não sei, tenho a mínima ideia, só sei que vou desligar o telefone imediatamente agora, a câmera e vocês se inscrevam no canal, como eu disse... Ai, que dor gostosa na barriga, acho que estou tendo um filho, tá? Se inscrevam no canal, deixem o like, comentem alguma coisa, compartilhem como vocês acharem melhor. Oh, não encerrou ainda não, vai encerrar com uma pequena canção, tá? Ah, não, eu vou terminar com uma canção que é uma das mais chatas que eu já ouvi na minha vida. Eu nunca gostei, nem quando todo mundo gostava. Acho que já falei isso. Modern World. Eu já falei, eu fazia a segunda voz com um amigo meu, esquece tudo, eu já falei sobre isso. Oh, música chata, do Xtreme, né? Nossa, que nojo.